O amor está em todo lugar, inclusive no futebol. Seja em momentos bons ou momentos ruins, sempre aparece por aí um jogador ou torcedora apaixonada, mostrando que o futebol também é um lugar de amor. E cara, não tem como falar desse assunto sem lembrar de Ronaldinho Gaúcho. Até porque o bruxo simplesmente perguntou a uma jornalista que estava ao vivo se ela queria namorar com ele. Isso daí aconteceu enquanto o craque jogava pelo Atlético Mineiro. Depois de uma partida que foi disputada exatamente no Dia das Mulheres, uma jornalista chamada Mayra Lemos foi entrevistar e essa pérola aí surgiu. Fazer o gol para as mulheres, né? Tinha Internacional da Mulher, meia-noite. É verdade, né? Para todas as mulheres. Tá namorando? Hã? Quer namorar comigo? Quem é que não se lembra dos clássicos É Verdade e do Quer namorar comigo? Mas nesse caso, dá pra perceber que o bruxo estava mais brincando do que falando sério, né? Só que ao redor do mundo teve muitos jogadores por aí fazendo declarações realmente sérias e algumas torcedoras que chamaram a atenção de jogadores, seja por coisas boas ou até por coisas ruins. Então vamos começar falando de uma bela torcedora que chamou a atenção de um jogador do Atlético de Madrid e até fez parte de uma das comemorações mais apaixonantes do futebol. O jogo era entre o Atlético de Madrid contra o Real Madrid e a partida valia nada mais, nada menos que uma Champions League. E enquanto estavam no campo Cristiano Ronaldo, Benzema, Sérgio Ramos e Griezmann, quem realmente chamou a atenção no jogo foi uma torcedora. O Real ganhava no jogo por 1 a 0 quando o Carrasco, que tinha entrado no segundo tempo, marcou um gol que acabou levando a disputa para os pênaltis. E na comemoração, o jogador do Atlético correu para as arquibancadas e deu um baita beijo em uma torcedora. E falando nessa torcedora aí, estamos falando de ninguém mais, ninguém menos que Noemi Harper, a Miss Bélgica 2013, que também era noiva de Carrasco. Fala aí se essa não é a comemoração mais apaixonada da história da Champions League. E falando em grandes campeonatos, vamos de Copa do Mundo. Em 2010, a Espanha ganhou o Mundial lá na África do Sul. E no final do jogo, quem acabou chamando a atenção da galera foram Cassias e uma jornalista e torcedora da Espanha. Depois da partida, e já com a medalha de campeão no peito, Cassias foi entrevistado pela sua esposa por uma TV espanhola. No começo da entrevista, o goleiro se comportou e tratou tudo aquilo com muito profissionalismo. Mas no final, o amor falou mais alto e Cassias deu um beijo em sua esposa ao vivasso. O momento rendeu vários aplausos no local e viralizou no mundo todo. Depois do beijo, a repórter deixou escapar um Madre Mia e devolveu a transmissão para o apresentador meio sem jeito. E aí, será que o Cassias mandou bem, a ponto de deixar sua esposa sem palavras? Ou devia ter metido o profissionalismo? Deixe sua resposta aí nos comentários. Ah, e vale mencionar que esse beijo aí foi quase que um desabafo de Cassias. No começo do campeonato, o goleiro foi muito criticado, porque a seleção espanhola não jogou bem no primeiro jogo do Mundial, com a exibição bem ruim de Cassias, e muitos disseram que isso aconteceu porque o craque estava com sua esposa na África do Sul, e isso o estava distraindo. No fim, deu pra ver que isso não tinha nada a ver, né? Já que o cara acabou levantando a taça da Copa do Mundo. Ainda falando de seleções, o colombiano James Rodrigues foi outro que foi envolvido em uma entrevista polêmica. Se é que podemos dizer assim, na Copa América de 2016, depois de uma vitória da seleção colombiana, James foi entrevistado por uma jornalista, que claramente era uma torcedora da seleção. Depois de elogiar bastante a exibição de James no jogo, ela dá um toque no ombro do jogador, que até o deixa um pouco sem graça. Mas até aí, nada demais, né? A questão é que, algum tempo depois, a mesma jornalista voltou a ser bem carinhosa com James. Mais uma vez, ela o elogiou bastante, e no fim da entrevista, o deu um abraço e um beijo na bochecha. Depois disso aí, a galera começou a comentar sobre o clima que rolou entre o colombiano e sua torcedora ilustre. Principalmente porque, na época, James era casado. E aí, o que você acha? Rolou um climinha ou não? O amor verdadeiro não está apenas nos momentos bons, mas nos ruins também. E quem nos mostrou isso foi Robert Lewandowski. Depois de uma atuação ruim na derrota da Polônia em plena Copa do Mundo, para Senegal, por 2x1, Lewa saiu do campo bem triste e abalado. Imediatamente, ele começou a ir em direção à torcida para ouvir as palavras de consolo de sua maior torcedora, sua esposa. E claro que uma cena bonita como essa rodou o mundo. Afinal, um casamento é exatamente isso daí. Existe para os bons e maus momentos. Falando em torcedoras chamando a atenção de jogadores, vamos falar de um caso que nem é necessariamente romântico, mas ainda assim é muito bonito. Em um jogo pelas eliminatórias da Copa, Neymar percebeu uma senhora toda espremida no meio da torcida, segurando um cartaz que pedia sua camisa. O nosso menino Ney foi até lá e fez questão de dar sua camisa para a senhora. Eu sei que essa história não tem muito a ver com o clima do vídeo, mas em ano de Copa, sempre que pudermos falar bem do Neymar, é melhor, né? Até porque ele é o cara que vai trazer o Hexa no fim do ano. E se você concorda, já deixa aí o seu like nesse vídeo. Infelizmente, não é só por coisas boas que algumas torcedoras chamam a atenção. Em um jogo entre Santos e Grêmio, essa torcedora aí simplesmente olhou para o goleiro Aranha, que jogava pela equipe Santista e soltou várias ofensas raciais, inclusive o chamando de macaco. No fim da partida, o goleiro deu entrevista e confirmou que recebeu várias ofensas durante a partida. Bizarro, né? É muito triste pensar que hoje em dia ainda existem pessoas que pensam dessa forma nojenta e inaceitável. Como dá pra ver, as ofensas foram registradas em vídeo e a moça acabou sendo descoberta. Algum tempo depois do jogo, ela pediu desculpas publicamente para o jogador. Vamos deixar esse assunto lamentável de lado e vamos voltar a falar de amor. Agora, com uma história que aconteceu aqui no Brasil. Leandro Kivel, atacante do Confiança, passou por um momento muito difícil na carreira, quando se lesionou e passou mais de um ano parado. No seu jogo de volta, é claro que todas as atenções estavam focadas nele. E no fim do jogo, ele foi entrevistado por ninguém menos que sua própria esposa. Depois de agradecer a torcida, seus companheiros e seu time por todo o apoio, ele olhou diretamente nos olhos de sua esposa e disse o seguinte. Chorou e vibrou comigo. Muito obrigado. Muito bonito, né? Vamos falar agora de um caso muito, mas muito polêmico. Depois de um jogo do Sporting, o lateral Pedro Porro foi em direção à torcida e no meio de um monte de gente pedindo autógrafos. O cara foi atrás de uma bela moça chamada Margarida Orseiro, que é famosa lá em Portugal, e entregou sua camisa para ela. Em retribuição, o jogador recebeu um carinhoso abraço. Até aí, nada demais, né? Foi só um jogador presenteando uma torcedora famosa. O problema é que Margarida é meio que namorada do João Félix do Atlético de Madrid. E dias depois desse jogo, surgiu um vídeo em que, supostamente, ela estaria beijando Pedro Porro em uma festa. Esse rumor dessa possível traição rodou o mundo. Será que teremos um novo caso estilo Icardi e Maxi Lopes? Bom, se quiser saber mais dessa história, nós já fizemos um vídeo contando tudo sobre o que aconteceu, que está aparecendo aí na sua tela. É só clicar para conferir. A gente se encontra lá!